Já passaram por exame de corpo de delito e prestaram depoimento à Polícia Federal as quatro jovens resgatadas de um navio de luxo em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. Elas foram contratadas para serviços de modelo, mas teriam sido vítimas de cárcere privado e assédio sexual. O Cruzeiro promoveu shows dos cantores Leonardo e Bruno Imbarrone, que seguiram as agendas de shows, mesmo depois do responsável pelo evento ter sido preso em flagrante. As quatro jovens realizaram exames no Instituto Médico Legal. Depois foram levadas para a Delegacia da Polícia Federal em Angra dos Reis. As vítimas têm entre 18 e 21 anos e foram resgatadas desse luxuoso navio de Cruzeiro depois de uma denúncia de exploração sexual. De acordo com as investigações, as jovens naturais dos estados de Santa Catarina e São Paulo foram contratadas por uma agência para trabalhar como modelos. No entanto, quando chegaram no navio, perceberam que os funcionários do local forneciam bebidas suspeitas de conter substâncias incomuns. As vítimas eram impedidas de se comunicar externamente e só podiam se locomover no navio sob escolta de vigilantes. Uma das vítimas conseguiu ter acesso a um telefone, fez contato com a família que acionou a Polícia Federal. Os policiais prenderam o responsável pelo evento na embarcação em flagrante. Ele pode responder pelos crimes de sequestro ou cárcere privado, assédio sexual, importunação sexual e tráfico de pessoas. O navio é considerado um dos mais luxuosos cruzeiros do mundo, com 333 metros de comprimento, 38 metros de largura e capacidade para 3 mil passageiros. Ele saiu do Porto de Santos no último domingo, para a turnê Navio Cabaré, com o cantor Leonardo, Bruno e Marrone e outros artistas conhecidos nacionalmente. Depois da intervenção da Polícia Federal, o navio seguiu novamente para o Porto de Santos, com previsão de chegada nesta quarta-feira. A direção do evento garantiu que os shows continuariam normalmente durante o trajeto. A organização do Cruzeiro ressaltou que o caso não tem nada a ver com a dupla Bruno e Marrone, com o cantor Leonardo ou qualquer outro artista.